A pergunta é classe, mas eu tô louco pra saber de como que vocês começaram, foram pro pagode. Mas essa pergunta, quem é Vavá e o Márcio? Eu sou o Vavá, brinco aqui. Contando a vida, né? Se descreva, eu queria saber, se fosse um pouco de vocês. Quem é o Vavá e o Márcio? Olha, eu comecei, eu fui o primeiro que começou na música, né? Eu comecei a tocar mais cedo e meu pai me levava num lugar em Santos chamado Que Frango. E tinha uns coroas que eles só tocavam... Fazer uma seresta. Só chorinho. Só chorinho. Só chorinho. Os velhos eram muito bons. Alguns já faleceram, o seu Vato e Bambu, o seu Luizinho 740 ainda tá vivo. Então, muita gente boa. E também não podia conversar. E eu ficava maluco, a gente voltava da praia, geralmente no domingo, meu pai falava, pô, vamos pegar um frango ali no Que Frango. Inclusive, eu moro próximo ali, um abraço aos proprietários do Que Frango. E aí, caramba, meu pai levava ali, pô, vou tomar uma cervejinha, vou pegar um frango, vou levar pra casa. E eu ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. E eu via, falei, pô, pai, eu queria aprender a tocar cavaquinha. Aí meu pai falou, sei lá, tá bom. Tinha manolim, tinha cavaco, era... É, aí, falei, pô, queria tocar cavaquinha. Meu pai falou, tá bom. Meu pai pegou e comprou um pra mim. Comprou um cavaquinho, esse cavaquinho ficou guardado uns quatro meses, sei lá. Mais ou menos. Ou mais. Aí eu peguei e comecei, autodidata. Nas bancas de jornais tinha aquelas revistas, cavaco. As revistas que tinham a música... As partituras, né? Tinha a música cifrada, né? Uma cifrada, né? Comprou as letras, né? A, C, D, E, F e G, né? Então, que é lá... Então, vai de lá até só. E, cara, eu comecei a pegar. Aí pegava no comecinho, era duro. Os dedos... Até hoje, meu dedo é marcado, olha. Até hoje, tem calo. Não tem jeito, né? Então, começava aquilo, brim, pra mudar pra outra nota. Brim, brim. E, pô, aí comecei tocando ali. Meu pai tinha comprado... Meu pai ganhou numa rifa uma vez, há muito tempo. Antes disso, até um violão, porque ele comprou numa rifa pra minha irmã. E meu irmão nunca tocou. Nunca tocou nada. Eu também aprendi e pegava também as revistinhas. Tocava muito Raça Negra ou Sertanejo também. Pra aprender. Falei, pô, vou tocar cavaquinho. Então, eu começava a transportar, porque as notas são uma linguagem mundial. E começava a transportar. Então, aí, pô, eu comecei... Eu tocava cavaquinho, tocava violão um pouco também. E comecei, né? Foi quando eu fui... Logo, eu fui bancário. Com 15 anos, a gente entrou, na época, no Banco Real. Posso falar, porque não existe mais. Quer dizer, existe mais já... É outra vertente. Os dois trabalhavam no bom. Era um plano de menores que o Real tinha. Que era plano de menores, meu. E fazia aquele... Ficava dois anos em curso, papapá. Depois já entrava... Não, não era nem dois anos em curso. Não, pode falar de banco. Falar nisso, eu quero ressaltar. Nenhum banco me arrumou pro NAMP. Eu vou falar o nome de todos. Depois de falar. Não, hoje em dia é o Banco Santander. Que era o Banco Real, o Banco Mineiro, né? Aí eles tinham esse plano, aí falavam que... Eu acho que quase uns seis meses de curso, tudo tinha as provas, ia passando. E depois você ia pra agência... E era o seguinte, era um 15... Como escriturário, já. Eram 15 vagas pra... Pô, imagina, com 15 anos, tu já tinha cartão de crédito, talão de cheque. Pô, era da hora. Quando tu chegava no lugar, tu tirava o talão de cheque. E nós tínhamos sempre chamado, nós jogávamos bola. A pessoa olhava pra você, mas pô... Mas nós jogávamos bola. Nós jogávamos, né? Pelo portuário. Nós jogávamos pelo portuário em Santos e tal. Joguei até um curto espaço de tempo no Santos e tal. E tive uma proposta do 15 Piracicaba na época. Nós dois, é. Tava tendo os jogos abertos. Nós fomos também da Seleção Santista e tal. Teve os jogos abertos, o cara viu a gente e falou assim, ó, eu quero que você... Pô, que vocês compareçam mais em fevereiro. Em fevereiro pra gente, pô, pra gente conversar. Vai com teu pai ou com tua mãe pra gente conversar e tal. Nós, moleque, saiu o resultado do banco. Aí meu pai... Pô, meu pai portuário, na época hoje aposentado. Meu pai portuário. E ele falou, pô, bicho, eu não vou sair daqui. Como é que eu vou sair, deixar tudo aqui? Ir pra Piracicaba. Piracicaba. Naquela época era complicado. Falei, ah, então... De futebol, ingrato. Saiu o lance do banco. Saiu o lance do banco. E nesse concurso, eu e meu irmão passamos. E eram só 15 vagas. Tinham mais de mil mulheres. E eram umas quatro, cinco agências. Será que não passou um e os dois iam? Não, foi um. E aí acabou que a gente... Até porque o nosso número de RG é diferente, tá, gente? Não é igual, não. Não tô me passando pelo Vavá, não. Mas a gente ensinou o Vavá, opa. Parar pra explicar demora demais. É verdade. E quando a pessoa não acredita, pô, tu é metido pra cá. Tu é o Vavá mesmo. Tu não tá querendo. Pô, tá tirando. Pô, tu vai na praia. É sensacional. E aí o Vavá tirou uma foto. E foi quando eu comecei a tocar na noite. Tocando no banco, eu tocava nas festas do banco. Ah, sempre o otário, né? O trouxa tinha que ir, né? Quem toca... Ah, aquele vagabundo. Então bota ele pra... Mas não tinha muita moral, não. E eu já comecei a tocar na noite. Tinha alguns grupos e tal. Cheguei a gravar com o grupo Divina Luz. Nós gravamos um vinil, cara. Olha só. Em 1992, vinil, que foi produzido pelo Biravaí na época. Era um festival e os dois... Dez grupos que se destacaram. Cada um gravava uma faixa nesse disco. E aí eu gravei com o Divina Luz. Inclusive, pô, me lembro até que na época quem gravou o Cavaquio foi Anderson Leonardo. Quero deixar um grande beijo pro Anderson. Tudo de bom na vida dele. Pronto o restabecimento pra você. Ele tá passando pra um... Né? Pro Anderson do Molezão. Do Molezão. Do Molezão. Do Molezão. Do Anderson do Molezão. Do Anderson Leonardo, né? Deus proteja. É, e tá passando um momento, né, difícil, crítico, mas... Se Deus quiser. Nosso irmãozinho. Então eu lembro que, pô... E gravamos e, pô, e aquilo ali foi muito legal. Produção do Biravaí, pô. Produção do Biravaí, é. O pai dele, né? O pai do Anderson. O pai do Anderson. O Biravaí. E, cara, aí depois eu passei por outros grupos e fiquei um tempo parado. Eu fazia faculdade e tal. E um amigo meu, o Ricardo, me lembro até hoje, trabalhava comigo no banco, era caixa. E, pô, o Ricardo falou assim, ah, pô, a gente faz um pagode ali, pô, lá no grupo, no Vasco. Tem uma rapaziada, pô, tu não quer tocar lá com a gente, porque ele tá sem cavaco. Falei assim, ah, beleza. Peguei e falei, vambora, vamo lá. Fui, comecei a tocar com os caras. Toquei, eu acho que um mês. E eu cheguei pros caras e falei assim, ó, mano, é o seguinte, como eu já tinha gravado, já tinha tocado em Casas Noturnas e os caras não, só tocava em um... Tocava no Zé das Batidas, que foi onde estourou mesmo, e nesse lugar, no Vasco. Só que não tinha cachê, não tinha nada. Falei, mano, pô, eu não vou ficar tocando na noite pra... Meia dúzia de cerveja e uma porção de calabresa com batata frita. Eu falei, não, eu não vou ficar tocando por chope e calabresa, batata frita, bicho, a gente, vamo fazer um bagulho legal, vamo pro estúdio, vamo ensaiar. É profissionalizado, rapaz. Vamo sair nas casas, tinha muita Casa Noturnas em Santos, muita, muita, muita. Falei, pô, e vamo... Quantos anéis você tinha aí? Porra, tinha um... Isso é um 94, 95, 94, 94. Eu gravei em 92. 30 anos atrás de 20 anos. Nossa, 20 anos atrás. Começaram cedo. Não, 30 anos, né? 30 anos, nós estamos com 50, há 30 anos atrás. Então, nós estamos em 2024, irmão. Então, é... Então, é... Aí, foi quando os caras, a gente juntou, era a maior galera, se chamava Samba do Terceiro Grau, que era perto de uma universidade. E os, né, das batidas, era do lado de uma... Era um barzinho do lado da... Da Faculdade Santa Cecília de Santos. Que era do presidente do Santos. Que é o dono, é o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. A gente fazia um pagode ali do lado, bem do ladinho. E se chamava Samba do Terceiro Grau. E quando a gente chamou a galera, falou assim, era muita gente, era muita gente. Falei, cara, não vai ter... Não tem como, isso aqui parece uma orquestra sinfônica. Como é que vai colocar isso tudo em cima de um palco? Falei, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer. Alguns, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu lembro que ficou eu, ficou eu, eu, o Vagninho, o Muri, Pepe, Dodô, e o Sequinho, acho que... Eu acho que uns cinco, seis. Depois, aí, pô, vamos ensaiar, vamos ensaiar. Vamos ensaiar, eu, o Vagninho, como fazia jornalismo e tal. Falei, meu, tu tem uma boa lábia, tu vai começar a correr atrás dessas paradas. Você, o Muri, vai começar a correr atrás das casas noturnas pra gente poder, entendeu? Não vai ser um valor grande, mas a gente começa aos pouquinhos e, pô, e vamos empurrando com a barriga. Que negócio que uma hora dá certo. Começamos. Começamos a tocar numa casa, na outra, em outra, em outra, em outra, em outra, em outra. Daqui a pouco a gente tava tocando em Santos inteiro, quase inteiro. E, pô, vamos gravar. Vamos gravar, né? Putz, essa é boa. Vamos gravar. Essa é boa. Aí pintou um cara, pintou uma giota, né? Tem que ter uma giota no bolo, né? Pô, a gente não tinha dinheiro, velho. Se tiver emoção, não tem graça. O cara morre. O cara pagou o disco. O cara pagou o disco. Mas, meu, eu me lembro que nós fomos... Nós fomos em... A gente era em sete. O Samir ainda não era do grupo. Nós fomos pro Rio de Janeiro gravar. Chamamos a Dilson Vitor, que Deus o té. Que Deus важas. Que Deus... Que Deus...